O Bairro Aldeia da Serra Aí pessoal, boa tarde Mais uma vez Eu Gustavo Agora eu Gustavo Ele é Zé Gustavo Na Aldeia da Serra Vamos dar uma passadinha aqui Se o pessoal quiser ir compartilhando E comentando O estado Porque aqui é um Ah, sei lá, não tem nem como falar Uma situação dessa daqui Tem como falar Gustavo? Olha meu pé Um dia de Aldeia da Serra É isso aqui que o prefeito Secretário Que promete fazer manutenção da rua Até o asfalto chegar Que ele tem que ver O jeito que fica o pé É assim, ó É assim que fica Só sabe quando pisa Aí, ó pessoal, ó Ó a situação Como que o morador que mora aqui, né Consegue sair com o carro Acho que nem sai com o carro Olha o carro lá dentro, ó Compartilha aí, pessoal E convida o pessoal aí Para ver o estado Para ver o estado que você encontra Essa rua É Valdevino É uma rua Que é uma situação, ó Aldeia da Serra O pessoal pediu para ela vir aqui na Aldeia da Serra Pai, pai Nós estamos na Aldeia da Serra Pai, pai, pai Se não tem asfalto e está demorando Vamos, pessoal É uma manutenção, né Olha aqui, ó Olha o estado que está Infelizmente, sabe É uma pouca vergonha, sabe A pessoa pagar os impostos E olha a situação que você encontra Aí para você ver, ó Aí para você ver, ó Não é brincadeira, não Isso aqui é uma vergonha, sabe É uma vergonha, ó Olha o estado da rua Olha o estado da rua Como uma pessoa vai sair da sua casa Para o menos precisar de um socorro de emergência aqui De um carro Como que vai sair, ó Olha o carro Olha o pneu Olha o pneu do carro Olha o pneu do carro Olha aqui para você ver Sabe, dá até nervoso uma situação dessa Eu saio de casa mesmo Às vezes a pessoa fala Ah, não tem o que fazer Gustavo, como não tem o que fazer, né Procura, né É lógico Mas procura o que fazer, meu Porque, ó A realidade que acontece, ó Olha aqui para você ver Não tem nem como andar, ó Deixa eu falar um negócio aí Não tem nem como andar Talvez se o prefeito Após o expediente Secretário de obras Secretário de planejamento Saísse da sala E viesse aqui pisar no barro E fazer alguma coisa, né Porque, gente Aqui a gente está fazendo esse vídeo Não é para mostrar Que não tem o asfalto ainda É que falta manutenção Sabe, falta É consciência das pessoas De, pô, vem fazer manutenção no bairro Pelo menos Não é só essa rua, não Tem outras Aqui, né Estão numa rua Que, sabe Não tem como andar, ó Ó Olha aqui, você viu Como a pessoa vai sair Aí, ó Olha o estado do carro Vai sair como aqui Precisar de urgência Acho que a pessoa Fica no meio do caminho Fica travado mesmo Não sai não Atola Aí, você viu O próprio morador do bairro Não é eu que estou querendo Sair lá da minha casa Não tenho o que fazer, não Olha lá, você viu Um carro vindo lá Foi para entregar uma compra Nossa, olha, cara Para as pessoas, ó Porque não tem como sair da sua casa, ó Nossa, velho Olha lá, para você ver, ó Está tolado E aí? Prefeito, ó Será que tem alguém responsável Que possa vir no bairro? Olha lá, amiguinha Olha lá, amiguinha Já que não tem asfalto Não sei se vai vir um asfalto Porque cada vez muda E toda vez que muda os dias Pelo menos uma manutenção O pessoal aqui, né Olha aí, para você ver Como que a pessoa vai sair Olha, tem que parar no meio fio ainda, ó E olha lá ainda, hein Não, mas é manutenção mesmo Porque o asfalto Manutenção, ó E as pessoas tem que vir, ó Não sei quem está responsável Quem está responsável Para manutenção O que vai aparecer, ó O que vai aparecer, pessoal Quem é o responsável O chefe é o prefeito, né Ele que manda Aí depois vai abaixando, né Secretário de Obras Planejamento Assessores Agora E aquela patroa lá Que estava parada na garagem Será que se ela estivesse funcionando Será que ela não dava uma força aqui? Então assim Tem hora que falta Tem hora que falta comando, né Comando Força de vontade A população não quer para 2020 não, né Ah, 2020 Vai começar a aparecer muita coisa 2020 Olha o estado Imagina 2020 Aí para você ver, ó Tem como ficar assim, não Já que não vem o asfalto Vamos pelo menos Fazer uma manutenção Pessoal aqui, ó Porque daí Chega 2020 Parece um monte de gente Querendo fazer as coisas As promessas Reuniões Prometendo para as pessoas Do bairro Daí chega na hora de fazer Fica aí o estado que está aí, ó Depois eu vou filmar a placa lá, ó O estado que está O dia que é para estar Início o asfalto Do aldeia da serra Porque do jeito que está, ó O pessoal vem fazer a manutenção aqui, ó Vamos para um responsável Parece Sabe, começa a fazer Para a população aqui, ó Começa a buscar A melhoria aqui para o pessoal Começa a buscar solução Sabe, não adianta fazer a reunião E não ter solução, não No papel, qualquer um coloca no papel Qualquer um fala Agora para fazer o trabalho Mesmo o serviço Olha lá para você ver, ó Olha lá para você ver, ó Como que o carro vai sair de lá, ó Aí para você ver Isso é realidade Não sai aí, ó Vai e volta para você ver Como que é a situação Daí a pessoa faz uma compra Espera a pessoa Espera a pessoa sair Olha o estado que está Por isso que eu falo O estado que está Lamentável Isso é errado Isso é a situação Da aldeia da serra Olha o pessoal Aí, ó O aval de Miro Guilherme de Paula Aí para você ver, ó Vamos mandar a patroa aqui, prefeito Secretário de obras Cadejamento Aí, para você ver Vocês estão ganhando bem Não, manda a patroa aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha as mães lá No meio do barro, lá Olha lá, para você ver Tudo limpando o pé Vou ver se eu consigo dar um zoom Aí, ó Vem para cá, então Vem para cá Aparece aqui o tamanho Aê, pessoal Ó Espera aí Espera aí Cuidado com a ir Olha lá, pessoal O pessoal tem que rir Para não chorar Não, eles dão risada, meu Sabe Porque é uma situação Aí, para você ver Olha o nome da rua aqui, ó Essa é uma rua, né Olha lá em cima Aqui, acho que dá para ser um rali, né Porque a situação que está É só por Deus, sabe É uma situação que eu fico encabulado Que chega um monte de gente Prometendo, né Agora para fazer o serviço Aí, olha o estado que está Fala aí, Gustavo Virou a câmera Virou a câmera Filma tudo aí Filma tudo Calma aí, Davi Que eu já vou falar com você aí Prefeitor Deputado Normas Reglamento Olha isso aqui É a realidade do Odeiro da Sé Desde julho De 2018 Prefeito Teve uma reunião Outro bairro aqui Que eu fui convidado Por um ano de hoje O senhor prometeu Que ia fazer manutenção Não é só Manutenção Então, aqui Eu vim com ele a zero Aqui hoje Para mostrar que até hoje Não tem manutenção Espero que o senhor não faça Só no ano que vem Faça agora já Confirmei esses dias A patrol quebrada Lá na garagem Lá Mais duas funcionando Lá na usina Paradas Então Pô, se tivesse uma máquina Funcionando aqui Não hoje Mas qualquer outro dia Pô, talvez Vamos ficasse desse jeito Então falta fumando Isso aqui é coisa de moleque Isso aqui é coisa de moleque Sabe? É o cara que está lá Recebendo, ganhando bem Para ajudar a população Não só daqui do Esperança Outros bairros de Roça E deixa chegar nesse ponto E o pior É que a gente paga isso Isso que é o pior aí, Bezer Sabe? Isso que revolta a gente Eu quero fazer uma pergunta Para o pessoal aqui Da população do Aldeia da Serra E aí, pessoal Vocês têm vindo Vistas máquinas Fazer o serviço aqui? As máquinas estão fazendo manutenção? Ou as máquinas não Sabe? Não está nem vindo Não tem ninguém vindo Ou não tem funcionário Para trabalhar Filma meu pé aqui, ó Ó Ó aqui, ó Olha o Aldeia da Serra Como é que é, ó Vem aqui, prefeito Meu sujar seu sapato Vem aqui para você ver Como é que é Eu falo para as pessoas Que Não é Querer ser mais do que ninguém, não Sabe? É ser um responsável Colocar a cara Para bater E vir fazer o serviço Aí, para você ver, ó Vai, filma aqui É um absurdo aqui Isso aqui, prefeito Isso aqui é coisa de moleque Sabe? Deixar chegar nesse ponto O bairro aqui Ficar iludindo as pessoas Falar que vai fazer manutenção Que vai jogar pedra Eu sei porque eu estava na reunião Eu escutei Agora fica assim, ó Agora, o salário está lá na Na conta todo mês, né? E o pessoal está aqui esperando E vai ficar esperando Olha lá Olha as meninas lá Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá Não, filma aí que eu estou indo lá Filma aí que eu estou indo lá Filma aí que eu estou indo lá Para não cair aqui, né? As pessoas ficam todas Sabe na onde? Guardadas em casa Porque não tem condições de sair Como que as crianças Estão indo para a escola? Sei lá Como que as pessoas Estão indo para a escola? Será que as crianças Estão indo para a escola? Como que as pessoas Conseguem sair da sua casa? Não conseguem sair da casa Às vezes fica guardada na casa Porque Quando chove É para Quando não chove É para o erro As pessoas, sabe? Tem que, pelo menos Vamos dar um valor aqui Nesse bairro aqui Sabe? Não é cobrando o asfalto Já quando o asfalto Está demorando para vir Mas pelo menos Uma manutenção Olha que beleza Que tamanca, hein? Eu, desse jeito aqui Já estou Desesperado já Vai para você ver Não tem como Não tem como Você sair da sua casa Não tem como Cadê as máquinas? Não está aqui? Máquinas? Não A máquina é nós Está ali Dando o barco Aí, ó Viu? Viu a situação? Aí, para você ver Manda para a televisão, viu? Já está ao vivo Aí, pessoal Sabe? É uma situação Triste Sabe? Uma situação triste Olhando aqui Eu acho que Com certeza Acho que o ônibus não passa aqui, né? Não passa Aí, ó Para você ver, pessoal O ônibus nem tem Acho que nem tem Pão de ônibus daqui Com uma rua Dessa daqui, ó Beleza? Vira a câmera aí Para nós Pessoal Meu, a gente está cobrando Fazendo esse vídeo aqui Cobrando A manutenção Das ruas Não é asfalto Até porque Como eu já falei no vídeo aqui Já foi prometido isso no passado Há um ano atrás A placa lá na frente Está ficando até torta Está caindo já Por quê? Porque já passou do prazo É manutenção Sabe? Falta ação das pessoas Ir lá na usina Chegar a ordem de cima E falar assim Meu, vai lá Ver como é que está o bairro Vai de noite Vai de madrugada Pô, vocês são pagos para isso Manda a máquina vir aqui Arrumar a rua principal Dá cara a tapa Olha lá Tá vendo? Meu morador do bairro falando Manda o prefeito Vem aqui Vem aqui prefeito Então Mas vem aqui Vem com o seu carro Atrás da patrol Para arrumar essa rua Assim como não escobra A manutenção Se o prefeito Vier aqui O pessoal Vier aqui Fazer a manutenção Aí vem E faz ao vivo também Fala assim Olha pessoal Eu volto aqui com você O pessoal Vem aqui Estão fazendo serviço aqui Vamos dar os parabéns Pessoal Que estão aí Fazendo serviço Se não escobra A melhoria aqui Não é Porque não quer ser mais Que ninguém não Aqui sabe A pessoa está cansada A pessoa nem sai da sua casa Meu As crianças Vai indo para a escola Não tem como Chega na escola Com o pé todo sujo Vai fazer o que? Falta prioridade Sabe? Falta prioridade A prioridade Todo mundo sabe Porque é saúde Saúde, educação Segurança Agora Pô Está vendo aqui Só sabe quem vem Quem vem de ônibus É bom que já vê Como é que é o ônibus também Se está sendo Bem dirigido Pelo motorista Ver se não está cheio Depois Se o cara vem de carro Ele vê como é que está Só sabe Elezer Quem vem Só sabe quem está no bairro É E a gente assim Pô Viemos aqui hoje Pisamos no barro Para saber como é que é Um dia De morador de aldeia da serra Iremos fazer o próximo vídeo Lá no Esperança Porque foi prometido Asfalto lá Até dezembro desse ano Eu sei porque eu estava Na reunião Então assim Depois não vai falar Que eu sou mentiroso Então assim Falta comando Prioridade Sabe Vim aqui E ver esse vídeo Espero Que quem é o responsável Veja esse vídeo Essa live aqui E compartilha pessoal Manda com o pessoal Compartilha Marca com seus amigos Para você ver a situação E o prefeito Mande uma máquina aqui amanhã Desafio ele mandar uma máquina Se mandar uma máquina Amanhã E volta aqui Eu venho na hora Aqui fazer o vídeo Manda uma máquina aqui Prefeito Amanhã para arrumar Eu venho junto Vem eu, você, eu, ele, zero A gente vem aqui Marca o horário Manda a máquina aqui Sabe Faça por onde Porque agora O senhor deve estar aí No gabinete aí, né Discutindo Problemas na cidade Não tenho dúvida disso Agora Pô Vamos pisar no barro Vamos andar pela cidade Tem secretário novo aí Ganhando 10 mil por mês Vamos aí, gente Ajuda Acho que as pessoas Pensou que nós saímos lá Nessa casa Para querer arrumar confusão Aqui não é confusão não E eu nem gosto de confusão Se eu pago meus impostos Eu vou cobrar a maioria Dependendo de bairro, sabe Tem pessoas É que você veio no meu barro E está sendo feito Daí chega no bairro O próprio morador do bairro Fala assim Mas está sendo feito Na onde? E eu sou aquela pessoa Que eu não gosto de mentira não Eu mostro a realidade E eu vim aqui no bairro Eu gostava Porque a população Daqui do bairro Nos chamou Nós viemos aqui em Chile Queria gravar o bairro Não mora no bairro Mas que negócio Não se preocupa Por causa da pava O importante é que pode ser Qualquer bairro aí Se estiver triste Nós vamos aí Faz uma live Faz um vídeo E posta E se fizer a maioria Nós vamos E grava de novo E posta que foi feito E agradece ainda Você disse que você não gosta de briga Mas eu vou ler um textinho aqui Que é um pouco de mim Banho no frio É igual briga Eu fico evitando até o último momento Mas depois que eu entro Não quero sair Então essa briga Aqui Do Do barro Da aldeia da serra Em dezembro Em dezembro De 2018 O senhor lembra prefeito O senhor estava num grupo De whatsapp aí Com os moradores do bairro aqui Que tinha uma moradora aqui Que eu não vou falar o nome dela Mas eu sei que 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 ela me disse isso Que ela me mostrou também Que o senhor saiu do grupo Quando ela começou a cobrar Do senhor Que fizesse manutenção Da rua principal Não é asfalto Manutenção O senhor não aceita ser cobrado A grande verdade é o seguinte Se o pessoal puxa seu saco Né Fala bem Aí tá legal Agora O senhor é um homem público As pessoas Elas vão cobrar do senhor E vão elogiar Também Mas no caso Nós estamos cobrando Fiscalizando O nosso dinheiro Né Porque tudo Que gira na cidade aí Tem o nosso imposto E a gente tem esse direito Então assim O senhor saiu do grupo O senhor lembra Dezembro de 2018 Olha quanto tempo Tá dando um ano Um ano Que isso ia acontecer Eu provo hein Provo com foto hein Provo com print Que o senhor saiu do grupo O senhor não aceita ser cobrado Prefeito Mas o ano que vem O senhor vai vir aqui pedir voto Quero ver o senhor vir pedir voto aqui Aqui eu falo pras pessoas Que Se nós não fazemos uma live Fazemos um vídeo Não fiscaliza Não Mas a pessoa fala assim Que é só vereador e fiscaliza Não Se eu pago meus impostos Eu posso fiscalizar também Eu tenho direito de entrar Nos local Que é público Daí aquele negócio A pessoa fala assim Mas Eu não tô nem sabendo Daí quando você posta o vídeo Da aldeia da serra Esperança Do Rio Paraíba O esgoto lá Jogando lá Daí acontece o seguinte A população começa a saber Se as pessoas sabem Se levantar sabe Na cadeira E buscar E correr atrás E buscar melhoria Para as pessoas Porque chega 2020 Sabe o que vai acontecer A rua vai estar cheia De candidatos Tudo fazendo promessa Sabe Falando que Vai dar cesta básica Falando que Vai fazer Pagar a conta de água A conta de luz Não cai mais nessa não A população Nós precisamos de pessoas Que entrem lá e cobram Dependendo de quem entrar lá Vamos entrar Na live E vão cobrar Das pessoas também Nós sabemos que 2020 Tá longe ainda E estão preocupados em 2019 Vem a situação Que pode ter melhoria Porque é do jeito que tá Ó Vai que você vê Ó Ó Ó o estado De um pé de uma criança Daí não dá né Qualquer lugar Que você passar com o carro Aqui ó Você fica atolado Faça suas perguntas aí pessoal Aí ó Até mesmo as pessoas aí Que moram na aldeia da serra Compartilha aí Bem em cima Cobre a melhoria aqui ó Nos ajuda Compartilhar aqui ó Nos ajuda A divulgar o estado Que tá na aldeia da serra Talvez as pessoas Que estão lá dentro Não saibam O que tá acontecendo Na aldeia da serra Sabe Começa a compartilhar Começa a curtir Marque seus amigos Mostre pras pessoas A realidade que tá A aldeia da serra Aí ó Pra você ver Ó Você anda Com o pé Rascando Porque a condição Que tá É só Sabe Que as pessoas Possam ter uma consciência Que 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 nós Espera Que as pessoas Vão Vim fazer o serviço A última esperança Nós temos ainda Que com certeza Eu creio Que tem pessoas Competentes Lá na prefeitura Que possam Vim fazer o serviço Eu tenho essa esperança Ainda Gustavo Eu tenho um amigo Lá na usina Lá o Adilson Lá que é operador De máquina Há mais de 30 anos Se chegar a ordem pra ele E der uma patroa Na mão dele Eu tenho certeza Que ele arruma isso aqui Em dois, três dias O cara tem 30 anos De prefeitura Servidor Municipal Que por sinal Tá com seu décimo terceiro Atrasado Prefeitura não pagou Mas tá contratando Secretário né Pai É Davi Pai Fala Davi Nós mostramos a realidade Olha só Pra você ver Pai 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 Pegou? Pai É Davi Nós vemos Sem dó Nós não tem medo De barro não Davi Nós não tem medo De cobrar melhoria Pra pessoa Aqui na escola Pra bater Assim Sem dó Tem pessoas Que não gostam Mas tem pessoas Tem pessoas Que até elogiam A gente De mostrar a realidade Que tá com essa pala Olha Geralmente quem não gosta Não fez no barro Não vem aqui Eu falo Eu falo pra pessoa Que eu sou do povão Pode tá barro Pode tá o que for Vamos atrás Mostra o que tá acontecendo Que a população Precisa saber Pai 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 É Davi Pai É Pai Ó pra você ver O tempo Tá até abafado No calor Que tá Pai Eu quero agradecer A todos Aí Uma boa tarde Pro pessoal Vamos torcer Que possa aparecer Alguém responsável Que possa estar ajudando O bairro Aí E com certeza Eu sei que tem pessoas Competentes pra isso Se a pessoa Tá no serviço Que sabe fazer o serviço É porque ela é competente Então se ela é competente Nós vamos Ficar esperando Que pareça o responsável Pra ajudar Faldeira Eu tirei uma foto Que é dessa rua Aqui ó Segura aí Pra não ter dúvida Segura aí Aí paradinho É a mesma rua Vou falar E vou mostrar pra você A data tá Senão vai parecer Que a gente fez montagem Meu Olha quando eu tirei 28 de dezembro De 2018 Tá aqui ó Nossa Vai fazer aniversário Vai fazer aniversário Ó Ó a rua aqui ó Jogaram um pouquinho De asfalto Pra disfarçar Uma raspa né De asfalto Olha aqui ó Vamos mostrar a data De novo Aqui a gente mata a cobra E mostra o pau 27 de dezembro 2018 2018 Então Falta comando Quer agradecer a todos Uma boa tarde pra todos Compartilha esse vídeo aí pessoal Uh-uh 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 E aí